Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai responder algumas perguntas que vocês colocam aqui no YouTube. Portanto, se tu estás com dúvida, coloca aqui embaixo pra gente responder essas tuas dúvidas e tentar te ajudar um pouquinho. Bacana? Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. A primeira pergunta é do Gleidson. Tenho dificuldade em fazer o acabamento de perfil em curva do lado contrário do cliente, tendo em vista que sou desto. Tenho treinado com a mão canhota para conseguir fazer um acabamento igual. Qual dica você poderia dar para eu fazer com mais facilidade? Obrigado pelos vídeos, tenho me desenvolvido muito. Legal. Eu acho que o fato de tu estar treinando com a mão esquerda, ele é muito interessante, muito bacana. Eu apoio essa tua decisão. Quando tu criar a habilidade necessária com a mão esquerda, vai facilitar bastante o teu trabalho. Agora, se a tua mão esquerda realmente não conseguir desenvolver a habilidade necessária, né? Tem gente que não consegue, só consegue trabalhar com uma. A dica que eu te dou é, primeiro, movimentação. Observa como é que está a tua postura no cliente. Será que eu estou no ponto certo? Bota o teu pé para a direita, o teu pé para a esquerda. Observa a tua posição e vai te encaixando de uma forma que vá ficando um pouco mais natural. Ainda assim, só com movimentação, às vezes tem um cliente ou outro que não dá para fazer porque o pescoço dele é meio estranho, né? Então mexe o cliente também. Estica o pescoço dele, bota a cabeça para frente, para o lado. Faz essa sincronia entre a tua postura e a postura do cliente e tu vai encontrar um jeito ideal para fazer essa parte do acabamento. Muitas vezes muda de barbeiro para barbeiro, tá? Tem gente que tem um pouco mais de facilidade do lado direito, tem gente que tem um pouco mais de facilidade do lado esquerdo. Mas a dica principal que eu te dou é movimentação tua e do cliente. Mas se tu conseguir fazer com a tua mão esquerda, cara, vai ser muito legal. Bacana? Vamos para a próxima. A segunda pergunta é do X Gato. Felipe, tem cortes que quando corta o cabelo na parte de trás ele arrepia. Aí fica um aspecto de mal cortado. O que é que eu estou errando? Aqui é tranquilo, tá tirando demais. Tá tirando o peso do cabelo. Um cabelo, quando ele arrepia, a galera aí já tá sabendo, é quando tu tira peso dele e ele levanta. Ele só vai cair novamente quando ele crescer. Portanto, nessa parte do redemoinho, tu tem que tomar muito cuidado e na maioria das vezes tirar menos do que o restante do corte. Muita observação antes de começar a cortar. Se o cliente veio a primeira vez, conversa com ele. Vê se arrepia, vê se tem facilidade de arrepiar. O que acontece quando ele vai no barbeiro? Isso já vai te dar uma boa ideia se tu não conseguir analisar o redemoinho em si e não conseguir notar ele. Mas sempre pergunta bastante para o cliente. Identificando esse redemoinho, tu deixa ele comprido para que ele pese e caia. Ainda assim, o comprido é deixar ele comprido, mas ajeitado. Não vai deixar uma ponta aleatória ali que não faça parte do corte. Então, se conseguir deixar comprido e ainda assim fazendo parte do corte. Bacana? Vamos para a próxima. A terceira pergunta é do Alessandro Lima. Boa noite, Felipe. Sou seu grande fã. Eu queria que você me ajudasse porque quando eu corto um cabelo social penteado para trás, nas laterais, nas conexões, muito bem colocado, ele geralmente fica meio arrepiado. Me ajuda aí, Felipe. Legal. Isso daí, cara, vai depender muito de cabelo para cabelo. Tem cabelo que tu vai desconectar e ele obrigatoriamente vai arrepiar e esse cliente vai ter que utilizar a pomada jogada para trás. Não é todo o cabelo que ele permite esse penteado para trás. Na verdade, a maioria dos cabelos ele não permite. Ele só começa a aceitar quando já tem um cabelo um pouco mais comprido. Essa é uma dúvida que a galera me pergunta bastante em curso. Tem bastante mensagens no YouTube também. Felipe, faz um cabelo grisalho todo penteado para trás. Na verdade, a gente não tem muita relação de vou cortar para ele pentear para trás. Isso ele fica meio que em segundo plano. Tem que ser um corte que esteja conectado ou esteja desconectado, que tem a projeção ou que não tem a projeção. O jeito que o cliente vai pentear, isso é muito dele. Obviamente, alguns cortes, eles dão direcionamento de penteado. Mas esse que é jogado para trás, a gente tem algumas opções aqui. Primeiro, se tu conectar ele todo, tu tens que saber que muitos cortes vai ficar arrepiado. Esse arrepiado, tu pode tirar ele na mão livre, tomando cuidado para não deixar buraco. Obviamente. Uma outra opção é tu deixar ele todo desconectado. Porque quando tu desconectar, esse cabelo vai ficar comprido e tu vai conseguir jogar para trás. No estilo de um slick back, por exemplo. Mas os senhores que gostam daquele cabelinho baixinho, para pentear para trás, com aquela escovinha que ele bota na mão e ele mesmo vai penteando. Cara, isso daí não tem barbeiro que faça milagre. Tu vai ter que fazer um corte todo conectado, no melhor estilo possível. O cabelo tem um comprimento bem equilibrado para ele pentear para trás. Vai arrepiar? Tem alguns que sempre vão arrepiar. Não tem o que a gente fazer. O cabelo, você tem que entender isso, tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. É o cabelo que manda na gente. A gente tem que encontrar o limite de cada cabelo. Ah, Felipe, mas tem um barbeiro lá que consegue. É aquele cliente que dá certo. Ou o cliente está utilizando pomada. Ou o barbeiro escovou para que ficasse bem baixo e que ficasse jogado para trás. Agora, no dia a dia desse cliente, tu pode ter certeza que vai arrepiar. Se ele não utilizar pomada, não tem escapatória. Então, se tu tens algum cliente que ele joga o cabelo para trás e está sempre arrepiando, meu amigo, é uma grande oportunidade de tu faturar um pouquinho mais e vender uma pomada para ele jogar o cabelo para trás. A pomada, ela tem peso e vai fazer com que o cabelo desça. Bacana? Então, não se preocupem. Todos vocês estão assistindo aqui, não se preocupem com isso. É normal. Bacana? Vamos para a próxima. A quarta pergunta era muito legal. É do Giovanni Alves. Olá, Felipe. Abri a minha barbearia faz um mês. E nesse mês, atendi apenas cinco clientes. Faço divulgação nas redes sociais. Fiz panfletagem no bairro, mas não ganho clientes. E fico longe de outras barbearias. O que devo fazer para atrair clientes? Um abraço. Eu acho que a questão de tu ter tido só cinco clientes não vai me dizer nada sobre o teu trabalho. É porque poucas pessoas entraram ainda. E o grande motivo disso é porque tu estás a só um mês. Isso é muito normal. Tu estás começando agora. Eu, quando abri a minha própria barbearia, eu levei duas semanas para cortar o primeiro cabelo. Cara, é muito complicado. Eu sei que a gente fica nervoso. Mas olha, tu estás fazendo tudo certo. Tu estás fazendo panfletagem. Tu estás divulgando nas redes sociais. O que tu tens que fazer é manter o teu trabalho focado. Continua com a tua divulgação. Continua estudando. E o mais importante, mantenha a tua barbearia aberta. Do horário que tu promete abrir ao horário que tu promete fechar. Isso é extremamente importante. Porque nesse mês, vários clientes passaram pela tua barbearia e os caras já cortaram o cabelo. E eles identificaram. Pô, olha só que legal. Tem uma barbearia ali. Então no próximo mês, é muito provável que alguns deles venham cortar contigo. E se eles chegarem até a tua barbearia e estiver fechada porque eventualmente tu pode estar frustrado porque não está vindo cliente, isso vai te afetar. Então, a minha dica é o seguinte. Primeiro, que tu tens que te planejar financeiramente. Que o começo é difícil para todo mundo. Não tem como a gente abrir e ter sucesso. São raros os casos que acontecem isso e é um pouco de sorte envolvida. Obviamente, um pouco de trabalho também, sem dúvida, né? Mas, de qualquer forma, te mantenha aí focado. Continua fazendo as divulgações. Continua atendendo muito bem o teu cliente. Esse cliente que está vindo para ti, cara, ele tem que ser a pessoa mais importante da tua vida naquele momento. Ele chegou? Cara, tu tens tempo. Agrada ele. Conversa com ele. Faz um baita de um corte. Impressiona esse cliente para que no próximo mês ele traga outra pessoa. E a tua divulgação em redes sociais e panfletagem, show de bola. Acho que tu estás mandando muito bem. Te acalma, relaxa, fica aí positivo para que venham outros clientes e que tu não fique apavorado quando chegar um cliente. Não. Sempre com um sorriso no rosto, sempre bem humorado, que tudo vai dar certo. O importante é tu continuar fazendo o que tu estás fazendo e também estudando muito. Isso é super importante. Aproveita agora. Tu tens tempo. Estuda. Sempre estudando para que quando esse cliente chegar, tu impressione ele com o teu corte de excelência. Bacana? Vamos para a próxima. Na quinta pergunta eu vou responder uma pergunta minha. No vídeo, o corte com topete, eu perguntei o seguinte para vocês. No cabelo todo eu cortei ele em point cut, mas na parte de trás eu cortei de forma reta. O porquê disso? O que acontece ali é o seguinte. Quando a gente corta de uma forma reta, principalmente com uma tesoura fio laser, a gente mantém uma parte extremamente pesada. Esse cabelo a gente fala que ele cai como se fosse um tijolo. Ele realmente tem muito peso. E a minha ideia de cortar isso na parte de trás é pelo fato do redemoinho, que inclusive respondi uma pergunta hoje nesse vídeo. O redemoinho ele precisa de um pouco mais de peso. E quando eu trabalho em point cut, eu dou um pouco mais de leveza, um pouco mais de encaixe também e vários outros motivos. Enfim, mas o grande objetivo de eu cortar de forma reta na parte de trás é peso. É para que eu não tenha o risco de o cabelo arrepiar e ficar aquela sensação de um cabelo estranho. Muita gente acertou aí, hein? Parabéns, galera. É isso aí mesmo. A gente tem que cortar a parte da redemoinho um pouquinho mais pesada. Bacana? Então, no mais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Realmente tenham aprendido. As perguntas, cara, muito legais. Foi muito legal responder essas perguntas que vocês colocaram aqui. Então, continuem nessa mesma pegada. Show? Então, eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí para a gente. Se inscreve no nosso canal que sai vídeo todo dia, 9 horas da noite. Ativa o teu sininho para receber notificação. Bacana? Então, um grande abraço e até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho